Olá, queridos anjos! Muito bom dia! Falando diretamente do Vucu Vucu de Atenas. E o que a gente vai falar hoje, o Filipe Arson? O que fazer em Atenas em meio dia? Olha como é que nós estamos ousados, queridos. A gente pega uma cidade milenar, habitada há mais de 3 mil anos, e a gente quer conhecê-la em meio dia. Somos desses. É porque a gente priorizou as ilhas dessa vez. Dormimos aqui uma noite. E nossa prioridade é o quê? Ir pra Acrópole, fazer a foto pra bombar no Instagram, e depois a gente vai seguir pro Porto e vai embora. Mas eu vou mostrando pra vocês aqui como tirar o máximo dessa cidade. Bom, então a primeira coisa que você tem que fazer, querido, é se livrar da sua mala, né? Porque se você dormiu aqui uma noite só, você não vai ficar dando seus bordeiros pro Atenas puxando a mala. Então a gente colocou num locker aqui pertinho, um minuto da Acrópole. Custou 8 euros e é um locker enorme. A Acrópole é o metro, tá? A Acrópole é o metro e é o nome do bloco que a gente tá indo ver aqui. O professor Pasquale aqui consertou a borrada que eu estava falando. O depósito de mala é um minuto, um metro. Metrô da Acrópole. Confirmamos, produção? Confirmamos. Porque a gente tá evitando essas filas todas. A gente comprou online pra evitar esses tickets, tá vendo? Aqui, ó. Nosso ticket já está no nosso bolsinho, porque ontem o senhor Felipe e a gente, sem ser incididos, entrou num site, pagou 2 euros a mais e ganhou provavelmente aí muito menos estresse, né? Que estresse é o que eu acho que remédio no futuro. Isso. Aqui eu tenho que pegar sua tiara também, tá? Se esquecendo de falar. Isso é fundamental. Pra você fazer a foto lá de deusa grega, deus grego na Acrópole. Então, mas é o importante de você comprar com a terceira. Porque, ó, tem fila pra todo lado. Aqui tem a galera que vai vendendo ticket no caminho. Exatamente. Tipo assim, uns birus, sabe? Mas a gente comprou online. Nós compramos o ingresso no site da Mariana, né? No queagentesenseara.com.br E aí lá tem ingresso, fura-fila. Tem de um tudo lá. E tem ingresso combinado pra Acrópole e para o Museu da Acrópole. Tá rolando Game of Thrones aqui de fundo, parece? Aí. Ah, não. É a Casa de Papel. Ah, é a Casa de Papel. Você vê que eu misturo as séries assim completamente diferentes. Aqui é o Museu da Acrópole. Pra lá. Eu gosto de não ser se é pra falar Acrópole ou Acrópole em português. Porque aqui na Grécia é tudo plural, Tiro. Tudo, tudo, né, Filipe? Mas tá com uma grua ali, gente. Tô fazendo uma obra. Terminaram essa obra desse negócio não, gente. 3 mil anos que tá aí. Dica. Sapato confortável, pelo amor de Deus. Tem que ter mesmo. Porque você não vai vir de Salto 15 pra ver a Acrópole. Porque ninguém vai perceber também se você tiver aquele Salto. Roupa confortável, fio de celular, chapéu, que não temos, porque somos... Eu tenho sim, mas eu tô aqui. Você trouxe. Ela que é burra. E agora eu lasquei-me. E água também é importante. Água também que não temos, mas vamos encontrar aqui a qualquer momento. Eu tenho também, eu tenho pra mim. Você tem? Ô, Filipe, olha, outra dica. Não viaja com o Filipe, porque aí só pensa nele. Viaja com a pessoa que tem um senso de comunidade. Tem o pessoal aí da Tour de Bike, que eu não sei onde que eles vão com essas bikes, gente. Será que eles foram na Acrópole de bike? A fila, ó. Evite filas. Por quê? Porque você tem pouco tempo. Pegue o metrô. 1,40. Você compra um ticket que dura 90 minutos. Você quer fazer o vlog, querido? Eu tava louco. Porque eles estão melhor informados. Ela tem hora que ela fala pra eu falar, então aqui não quer que eu fale. Pode falar, Filipe. Não vou roubar sua luz. Vai, esse é o momento, Filipe. O Brasil tá vendo. Não quero falar mais agora. Ticket do metrô, 1,40. Você pode usar por 90 minutos. E as linhas são super bem conectadas. Inclusive, a gente depois vai sair daqui e vai para o porto do metrô também. Vamos ver se vai dar certo. Porque isso aí tá uma coisa bem misteriosa, meio nebulosa. A gente não achou muita informação como chegar ao porto de Piraeus. É, porque a Reza Lenda aqui é a linha verde, né? Se não me engano, a 1. É aqui, é 1 ou o verde. É, fala que para lá. Só que quando para, diz que você tem que andar 30 minutos. 30 minutos. Você vai andar 30 minutos nessa lua aqui, gente. Eu não chego nesse porto até nunca. E eu tenho fé em Deus que lá tem que que é algum, tipo, um transferzinho, sabe? Um transfer, se Deus quiser. Você paga uma azeitona para a pessoa um azeite. Só que é grego, né? Um estereótipo aí, que coisa horrível, né? É igual a pessoa chegar para você e falar assim, você é brasileiro, samba aí, então. Samba? Eu não vou samba. Sou brasileiro. Outra coisa, acorde cedo. Olha o tanto de gente que você vai encontrar pelo seu caminho. A gente tá tentando furar a fila deles aqui. A nossa sócia aqui são mais lentos. Vamos filha. Aí a gente não acordou cedo porque a gente estava quebrado, morto com farofa. Ah, mas eu não ia ter condição. A gente ia chegar aqui às 6 da manhã e ia dormir no primeiro degrau de acrópole. Acorde 5 da manhã, faça três abdominais. Tem essa não, se não puder não acorda mais. Faz o troço descansado, entendeu? Também pode ser, mas vamos ver como é que vai estar lá em cima. Se a gente vai estar descansado ou se a gente vai estar estressado com o tanto de gente. Não, tu leu o que eu tenho? A médica é de duas horas de máximo para fazer um bom passeio aí. Acho que sim, acho que sim. Você nem leu, né? Claro que eu li, Felipe. O Felipe, o que que acontece, querido? Felipe nunca planeja uma viagem. Aí ontem à noite de madrugada ele começou a mexer com isso. Aí ele leu tanta coisa que agora ele tá achando que ele sabe o Master of Planejamento. Você quer roubar meu nicho? Você quer um canal pra você? Já tem aqui, gente, uma participação interessante. Não precisa acordar cedo não. Vem na sua velocidade mesmo porque não vai ter muita gente. Vai estar tranquilo pra fazer foto pra tudo. Foi o que o Felipe disse. Falou, não, eu prefiro vir descansado. Descansa aí agora. Um monte de gente, tudo encalacrado nesse papel não. Mas não tem, pra eu entrar até o que? Um ano, mexer lento. Tá todo lado. Você que tá aqui seis da manhã, Felipe. Ele vai falar seis? Eu nem abro seis horas. Abri oito horas da manhã. Passei, querido. Sem fila. Aí, Brasil. Gente, o Felipe vai querer fazer tudo correndo pra fugir dos turistas. Queridos, olha isso. Já de cara aqui, ó. Amfiteatro de Herodes. E tá rolando ali um The Voice, Grécia. Gente, tô chocada. Olha que lindo. Olha as vozes. Isso é ao vivo, gente. Então, queridos, a nossa primeira parada aqui na Acrópole. Amfiteatro. O que isso quer dizer? Que é imenso. Antigamente, quando ele foi construído, ele foi construído no ano de 161, tá bom pra vocês? 161. Não tinha nem quatro dígitos no número, gente, do ano. E foi financiado por esse Herodes Áticos. Ele era cinco operador da época, Adriano. Tinha um telhado. Depois eles tiraram esse telhado, né? Porque desde 161 não tem nada que aguente. Aquela parte de trás ali é tipo... É um cenário fixo, entendeu, querido? Que não era comum no teatro grego, mas muito comum no teatro romano. E Herodes tinha uma dupla nacionalidade aí. Ou ele era grego com nacionalidade romana, ou ele era romano com nacionalidade grega. Eu não vou saber exatamente. Mas aí vocês olham na Wikipédia, que é de confiança também. E nos anos 50, essa parte aqui... Mostra ali a produção, o drone orgânico. Aquela parte ali das cadeirinhas foi reconstruída. E até hoje, gente, tem apresentações aqui artísticas. Gente, você pensa. Um teatro que está aqui desde 161. Sem uso, né? E hoje eu saio lá de Lisboa e dou de cara aqui com uma apresentação rolando ao vivo nesse teatro. Estou embasbacada, sim, claro. Então, queridos, 11 horas. É o ideal para chegar aqui, ó. Porque eu cheguei e vocês viram que está tranquilo. Está bem de boa para subir. Tem gente parada assim, ó. Igual uns morcegos na árvore. Eles estão tendo a visão panorâmica ali. Não vem de tênis, não, para vocês verem. Tem que vir de tênis. Nada de Havaianos, né? Pelo amor de Deus, a gente não está na praia, não. Segura em suas bolsas. Isso daqui para você perder uns pertences seus aqui está fácil. Olha, caraca. Isso aqui é qual? Esse é o Pantero. Nossa, tem que ter ainda, pô. Então, queridos, nós falamos aqui diretamente da Acrópole, né? Quase. Acrópolei aqui num... Num árvore desse? Márvore, que é tudo márvore aqui. Porque eles não economizaram nada. A gente acha que essa é a Acrópole. Essa é a própria Leia. Então, a própria Leia é o seguinte, gente. Isso aqui é só a entrada. Tipo assim, o portão de entrada da Acrópole. Eles quiseram fazer com níveis de ostentação. E olha só o ponto dessas colunas, gente. Toda em mármore. Aqui era só para mostrar, assim, ó. Isso aqui é uma amostra do que vai ser a Acrópole, que está lá atrás. Então, aqui as pessoas paravam, observavam a cidade toda que está do outro lado. E tomavam, retomavam folha. E aqui do lado também tem o templo de Atena Nike. É, Nike não é um sapato não, querido. Porque Atena é padroeira de Atenas, entendeu? Por que que Atena é padroeira? Dizem aí na mitologia que antigamente estava Poseidon e Atena concorrendo aí a esse cargo de padroeira da cidade. Aí eles falaram assim, ó. Cada um tem ainda mais. Aí Poseidon foi e deu uma fonte. Aí eles falaram assim, gente, fonte de água acho meio caída do Poseidon. E Atena deu o quê? Deu uma oliveira. Oliva, vocês sabem que o azeite de oliva, isso tudo. É, azeitona. Os gregos adoram. Aí eles ficaram alouquecidos com a oliveira. Falaram, Atena, é tu mesmo que vai ser a padroeira da cidade. E aí tem tempo de Atena, tem um ali, da Atena Nike. E por que Nike? Que veio de quê? Do grego Nike. Agora como que eu sei isso, lendo? Ler você também. Ler você também faz bem. Mas se você não quiser ler, é só assistir os vídeos aqui do canal, que sempre tem uma pitadinha de cultura aí marota. Aí Nike, Nike em grego quer dizer vitória. E Atena, ela sempre ajudou os gregos a vencer. Aí os persas. Ah, daí que veio o cavaleiro do zodíaco então. E a gente se sabe a cultura, queridos. Zé Cavaleiro do Zodíaco, história grega, mitologia, um tudo. Esse é só o portão e ali, panteão. E a Acrópole é o quê, gente? A Acrópole é o nome da... do Monte Montesco aqui. Dessa região. Da área toda aqui, entendeu? Vamos lá ver o negócio lá. Mas aqui, queridos, se vocês não tiverem lido isso tudo antes, não tem problema não. Só você vir aqui que tá tudo bem explicadinho, ó. Aí, queridos, falei tanto do tempo de Atena e não mostrei. É porque não existe mais. Tá ali, ó. Tem um pedaço ali. Mas olha só, tinha estátua, tinha outras estátuas. Essas estátuas aqui estão nos museus aqui. E a estátua de Atena também já se foi. Acho que ela ficava aqui mesmo. Ela ficava aqui, ó. E ali é o templo dela. Queridosios, Parthenon. Por que que esse templo é o que esse templo é, queridos? Vamos lá, alguns dados curiosos pra vocês se interarem. Tá vendo essas colunas todas em pedra? Eram, né? 46 colunas. Todas em mármore. Isso pra quê? Pra cultuar a deusa Atena, a virgem. Além disso, tá? Não era só isso, não. Ele guardava os tesouros da cidade. Então, por isso que tinha que ser uma coisa assim mais elaborada. Colunas dóricas, elas foram feitas assim, mais gordinhas embaixo. E mais magrinhas em cima, pra parecer que tá carregando um peso. Mas isso tudo aqui, gente, tá tudo balanceado, tudo seguro. Esse templo aqui, gente, tem nada mais, nada menos que 2.500 anos de existência. Já sobreviveu esse terremoto. Quer dizer, sobreviver. Ali dentro tá meio arregaçado, mas eles tão reconstruindo ali, Felipe. Eles estão restaurando. Pelo que eu li na placa, eles tão fazendo uma restauração. Os elementos onde estão em alto risco de queda, sabe? Coisas que, por exemplo, através dos ônibus do templo, isso daí vai se desgastando naturalmente. Naturalmente. Então, assim, eles não vão fazer um novo templo. Pelo que eu entendi, se o meu inglês não estiver muito zoado. Não pode fazer isso. O que eles vão fazer é, tipo, restaurar e manter o que já tem atualmente. Pra não cair e virar essas pedras caídas aqui. Ele é o templo dórico mais importante da Grécia, queridos. E quando ele foi construído em 450 a.C., levou só 10 anos. Não é muito impressionante? Muito rápido, né, Jona? Hoje em dia, 10 anos, a gente nem termina a faculdade direito, se bobear. Mostra, a expectativa, que eram 46 colunas e a realidade. Tá bom ainda, tá bem, querido. Com 2.500 anos... Tá até bem, né, meus queridos? A gente com 2.500 anos nem vai estar assim. Não vai estar assim, de jeito nenhum. Tá todo sim trabalhando as gestões pastéis, né, que vem com tudo essa estação. Mas, na verdade... Eu tô combinando com a sua saia. Ele tinha vários elementos coloridos, inclusive estátuas, né, que as estátuas não levaram só 10 anos pra ser construídas. Mas eles tinham vários elementos coloridos, então imagina como que devia ser bonito, gente. Esse contraste do bege, mármore com colorido. Bandeira grega. Cada a lista da bandeira é uma sílaba da frase liberdade ou morte. E aí, em 41, os nazistas tomaram isso aqui. E aí, quando eles chegaram aqui, tinha um guarda que ficava aqui 24 horas por dia tomando conta da bandeira. Porque essa bandeira, você vê, é de todos os lados de Atenas. E aí, os nazistas chegaram e mandaram o guarda, que era o esquadrão de elite, tirar a bandeira. Ele foi, calmamente, tirou a bandeira, enrolou no corpo dele e pulou. Depois vieram dois jovens, buscaram a bandeira lá embaixo, que estava caída, tiraram a bandeira dos nazistas e botaram a bandeira grega de volta. Mas o interessante é que o cara abraçou a causa mesmo, né? Uhum. Liberdade ou morte. Então, se não for ser livre, eu prefiro nem viver. 41, foi quando os nazistas invadiram. Mas isso é pra gente pensar o valor que a gente tem que dar pra nossa liberdade é a liberdade dos outros também, né? Ah, é. Então, vai ter sua liberdade, vai. Oi, gente, foi reconhecida. Parem, isso aqui, gente, se você não quiser pagar pra subir, lá, isso aqui fica do lado de fora. Eu tô mais cansado ainda, que eu subi ali. Só um minuto. E aí você faz foto com a casa da canela. Um pulo do gato econômico. Só cuidado com as canelas, que o chão é amoroso. Só porque aqui, meu filho, a queda é uma só. E aí, queridões, outra coisa que dá pra fazer no rolê rápido por Atenas é comer a comida local. O que você tá comendo, Felipe, Arson? Calamares. Calamares fritos. E eu tô comendo aqui uns frutos do mar, que são, olha a quantidade de frutos do mar, gente. O mais interessante desse ritmo, a gente parou aqui no restaurante aleatório, a gente começou a pedir informação pra ver como a gente chega ao porto mais rápido. A moça que trabalha aqui é Esmeralda. Fala português. Brasileiro. E ela parece que é poeira. Maneirosa. Pofo. Vamos pegar as malas. Para ir embora pro porto, porque a gente tá atrasadíssimo. Tem que ser com a aventura, né? A gente se perdeu no horário. Acontece. Não, não deveria acontecer. Faltou uma hora pra pegar o ferry e a gente tá nos centros e centenas ainda. Agora, aparentemente, é simples chegar ao Pireleus. Aqui, ó, tá tudo em grego. A gente tem que chegar aqui. A gente tá perto da Acrópole, que é aqui. Troca na verde. Troca ao Pireleus. E aí, daqui, a gente vai pra Milos. Aparentemente, essa é a melhor forma. Mas a gente achou no Google tantas opções. E em todas as opções, depois, chegando aqui, tem que andar 33 minutos. A andança 33 minutos é pra aqueles Paris que vão pra ilhas muito longe. Tipo Creta, por exemplo. Então, essas aqui, que, por exemplo, a saída final do Pireleus aqui, são as ilhas mais próximas. Se Deus quiser, é a nossa. Vai ser isso. Cara, é excelente esse metrô aqui. Muito cheiroso. Metrô de Paris. Só Jesus na causa, que é cheiro que é metrô. Queridosos, há uma hora atrás a gente tava no centro de Atenas. Porra. Olha, eu não sei. Eu acho que a gente desaparatou aqui igual... Não sei nem como. Igual Harry Potter. Dois metrôs, linha vermelha e linha verde. Linha verde. Chegamos aqui no porto de Pireleus. 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 Trocamos a passagem, porque a gente compra uma outra passagem, que não é essa. Aí você tem que trocar lá no porto. E depois, você tem que correr até o... A gente tá indo pra Milos. Não tem que correr. No nosso caso, a gente correu. A gente não tem que correr, não. Você tem que vir calmamente. Você tem que chegar uma hora e meia antes. Vir calmamente. Vai lá, troca a sua passagem. Não tem nenhum lugar pra sentar e tal. Toma uma água. Toma uma água. Não. Porque a gente optou. A gente optou por ficar tomando vinho e cerveja lá no centro de Atenas. A gente falou, nossa, Atenas é ótimo, né? Aí para a conversa com a grega que fala português, brasileiro, far capoeira. A gente passou ótimo. A gente chegou aqui, faltando 15 minutos pro barco sair. E aí a gente entregou o bilhete pra moça. Ela falou, querida. Nossa, eu estou sendo uma realidade. A sua sorte, queridinha. Ela falou isso. Mas ela falou assim. Ela tava um pouco brava. Ela falou, olha, a sua sorte é que o barco está... Está atrasado. Aí eu falei, olha, que bom. Eu contava com isso. A gente estava contando com isso. O negócio aqui chama Poco Pina News, ele tem o gate 8 e o gate 9. Nossa, só sorte foi que a gente pegou o gate 9. Porque é o seguinte, ele é tipo um pouco antes do meio. Porque aqui, como eu te falei lá no outro vídeo aqui, não sei se a Mariana vai estar para botar aí, querida. Vou botar. Porque aqui nesse porto ele é meio gigantinho. Esses gates 8 e 9, pelo que eu entendi da grega lá, né? Que fala português joga capoeira. Ela foi e falou que aqui no gate 8 e 9 vão para as ilhas mais próximas. Sorte nossa. Porque senão, meu filho, a gente ia ter que andar. A gente estava andando até agora para chegar lá. Até agora vai chegar lá no outro navio. Ela disse que é um barco rápido. Leva 3 horas e meia. Imagina se fosse um barco devagar. Não sei quanto tempo ia levar. A gente despedida desse vídeo. Gente, está muito sol. Agora é muito quente a terra, realmente. É um bapho. É verdade o que o pessoal fala. E a gente está em setembro, hein? A gente está em setembro. Eu nunca virei aqui em junho e julho e agosto. Alto verão não veio. Aqui é muito mais quente que o Brasil, gente. Muito mais quente. Não sei explicar para vocês. O calor do Brasil é... É um calor maravilhoso. Você toma água de coco e refresco. Aqui na Europa, parece que você está no meio do deserto. Então, queridos, é isso. Agora, quando a gente entrar naquele navio, já não estamos mais em Atenas. Esse foi o nosso rolê express de o quê? Meio-dia, né? Uma rapidinha em Atenas. Uma rapidinha em Atenas. Se vocês vierem, não cometam os mesmos erros que a gente. Inscreva-se no canal. Estamos partindo para Milos. Curtam, compartilhem. Você que está indo para a Grécia. Eu sei que você me assou porque você está indo para a Grécia. Manda para quem vai para a Grécia, queridos. Manda lá no WhatsApp para a gente ajudar a aumentar os números desse canal. Porque também... Muita informação bacana. Até a próxima. Tchau.